E aí pessoal, beleza? Vamos hoje num passeio de Praia de Mangue Seco, pessoal, é isso mesmo. Hoje eu estou aqui em Praia de Mangue Seco, que fica localizado em Veracruz, Igarassu, pessoal, aqui em Pernambuco. Vale a pena conhecer, tranquilo, muito coqueral, para você aproveitar da sombra e do sol ao mesmo tempo. Então vem pra cá, que aqui é bom demais. Eu sou Verônica Lins e seja muito bem-vindo ao meu canal, pessoal. Aproveita e vem conhecer a Praia de Mangue Seco aqui com Verônica. Vale a pena, junta a criança, junta o papai, traz a vovó, traz a mamãe e vem para Mangue Seco. É tranquilo e sossegado, gente. Vale a pena conferir, beleza? Desde já quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui comigo no canal, pessoal. Um forte abraço pra vocês. E se vale a pena, se você gostou, deixa seu like, compartilha para mais pessoas de fora de Pernambuco conhecer essa praia maravilhosa, que é a Praia de Mangue Seco. Ah, pessoal, e tem aí também a Praia de Ilha de Tamaracá, muito bonita também. Não posso deixar de citar uma amiga especial, moradora de Jaboatão. Um forte abraço muito caloroso para você, Dona Zefinha, que eu sei que me segue aqui no canal. Um abraço muito grande, que Papai do Céu ilumine a toda a sua família. Um beijo e um abraço muito grande para você e a todos que assistem aqui o canal. E aqui, pessoal, achei muito bonita essa entrada aqui de Mangue Seco. E resolvi mostrar um pouquinho para vocês, né? Porque se é para gravar, então vamos gravar tudo. Beleza? Pois é, quando eu cheguei, estava assim, ó, cedinho, tudo arrumadinho, as mesas tudo organizadas e um atendimento ótimo. Aqui, pessoal, já é outro lugar, é Itapsuma, o lugar de você comprar ostras, camarão, peixe. Muito legal aqui também, viu, pessoal? Achei incrível essa travessia aí, ó, de um lado para o outro. Muito lindo aqui, gostei. E é isso aí, pessoal. Esse foi o passeio do final de semana, junto com a minha família. Estou muito feliz, sou uma mulher muito feliz por estar ao lado do meu marido e meus filhos nesse passeio. Muito obrigada a vocês, a todos que compartilham, que deixam seu like e que me assistem aqui no canal. Até o fim, certo? Que Papai do Céu possa abençoar a cada um de vocês grandemente. Minha gente, meu muito obrigado a todos vocês. E para finalizar o vídeo, vocês fiquem agora com algumas fotos registradas no momento do passeio. Valeu, gente. Fica com Deus. Beijo, abraços a todos que me assistem aqui no canal. Beleza? E fui, pessoal! Tchau, tchau!